Intervalo de jogo então pelo grupo A, se está acompanhando aí, o empate 2x2 entre o Mojimirim e o Duque de Caxias. Partida bem disputada, daqui a pouquinho nós vamos ver, rever os lances, rever o pênalti, enfim, e os 4 gols também dessa etapa inicial. Mas tivemos um jogo hoje também pela série, pelo grupo B, desta série C, o jogo realizado no Rio de Janeiro, o famoso, tradicional, estádio Conselheiro Galvão. Bom, Marcio, antes da gente ver aí alguns lances do jogo do Madrid-Bangu, esse primeiro tempo do jogo do Duque de Caxias e Macaia e o Mojimirim. Ô Alberto, foi um primeiro tempo razoável, começo muito bom, final muito bom, e entre essas duas fases o jogo foi morno. Mas me surpreendi com apesar das mudanças do Mojimirim, o time entrosado, com aquele beijo padrão do Paulistão, e o Duque de Caxias fez aquele, como o Mário falou, muito rápido, fez o gol de saída, levou o gol de saída, isso, os dois times ficavam se respeitando um pouquinho, o Duque de Caxias mais se resguardando, tentando um contra-ataque, não conseguiu, e até por mérito, o time do Mojimirim fez 2x1 com gol de pênalti, e no final, a sorte, a luz bateu no time do Mário, entrou o Jefinho com dois minutos em campo, fez o 2x2, né? Depois nós vamos ver então o lance do jogo, agora vamos ver então o jogo, Madureira 0, Guarani 0, realizado hoje à tarde no estádio Conselheiro Galvão, o jogo pelo Grupo B, você está vendo aí, já os lances da partida, o tradicional estádio, o Guarani também, uma equipe que já foi aí campeã na Série A do Campeonato Brasileiro. Vinha em 78, no empate com o Palmeiras, já teve um time macho com o Careca, com o Bozó, um time muito bom, Renato, mas infelizmente a crise interna do Guarani tem sido muito violenta, o time tem caído muito na sua estrutura, e acabou na Série C, embora quem sabe não possa se reerguer a partir dessa experiência específica, né? E o Madureira, nosso velho Madura, de guerra, muito simpático, né? Começou a fazer um campeonato bom, depois caiu, e esse estádio nos traz grandes recordações. Jogo 0x0, mas vamos ver então os dois treinadores depois da partida. Novo aí em 23 dias, muitos jogadores bem jovens, jogando com uma equipe que é uma das favoritas aí ao título, que tem bastante história em campeonato brasileiro, o time se portou bem, acho que merecia até ganhar o jogo pelas situações que criou, pelo volume de jogo, mas futebol a gente tem que botar a bola pra dentro, a gente faltou isso, mas foi um bom aprendizado, um bom começo pro meu time, dar confiança a um time de garoto, eu fiquei feliz, gostei do jogo. Não é o resultado que a gente queria, mas obviamente foi um bom resultado, a gente empatar fora de casa, contra uma equipe competitiva, a equipe do Madureira surpreendeu positivamente, é uma equipe forte, uma equipe rápida, uma equipe que tem atletas de qualidade e muito bem arrumada, então não era o intuito nosso, a gente veio aqui pra vencer o jogo, mas o resultado obviamente é longe de ser ruim.